Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal, tá? Hoje eu estou aqui na loja americana de Campo Grande, no calçadão de Campo Grande e vou estar mostrando para vocês alguns achadinhos nessa loja, tá? Vou estar fazendo um tour e vou estar mostrando para vocês. Já iniciei aqui mostrando algumas toalhas, os preços também, os preços estavam ótimos e maravilhosos. Gosto muito de comprar toalhas aqui na loja americana, tá? Mas antes de iniciarmos, peço para você que se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Aqui alguns tapetes, jogos de banheiro, cortinas também, tinha várias cortinas, R$ 99,99. Tinha essas toalhas também, R$ 18,00, R$ 19,99. Essa aqui é ótima, essa toalha, uma qualidade. Essa aqui estava R$ 18,99. Várias cores, olha só. Dá para montar um kit aí numa boa. Tinha toalha de banho e de rosto. R$ 18,99 também, olha só. Aqui do outro lado também tinha mais algumas toalhas. Essa daqui estava R$ 19,99, mas a qualidade é maravilhosa. Muito macia. R$ 39,99. Essa aqui também estava R$ 39,99. Vocês podem ver que tem toalha para todos os gostos e todos os bolsos, tá bom? Das mais baratas até as mais caras. Essa aqui, R$ 29,99. Essa aqui também, mesmo preço. Olha as cores, olha só que cor mais linda. Essas de R$ 29,00 estavam saindo por R$ 24,99, tá? Mais um pouquinho, ó. Tinha aqui, ó, os travesseiros também. Vários travesseiros, várias marcas. Tinha os travesseiros de pena de ganso. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado, deixa aí nos comentários que eu estarei mostrando o setor mais detalhado para vocês, tá? Olha aqui, ó. Os travesseiros. Estou aproveitando e procurando para mim também, porque estou precisando comprar travesseiro. Olha só, mais um pouquinho. Tenho os dois aqui de pena de ganso e estou procurando mais alguns travesseiros aqui para minha casa. Para ficar na reserva. Tinha almofadas também, olha só, várias almofadinhas. Tinha o recheio também, né, para a almofada. E olha só, olha que almofadas mais lindas. Olha só que lindas essas almofadas. Aqui mais travesseiros. Tinha esse aqui, ó, extra firme. R$ 49,99. Esse aqui, ó, toque de seda. R$ 59,99. Aqui, ó, também, mais travesseiros. Aqui é o pena de ganso. Estava R$ 69,99. Esse aqui estava R$ 24,99. Muitas marcas de travesseiros. R$ 32,99. Olha só, tinha esse aqui também. Mais um pouquinho, ó. Tinha esse aqui, extra firme. Muitos travesseiros. Aqui, ó, tinha os jogos de copos. Estava R$ 19,99. Tem mais aqui, ó, R$ 24,99. Tinha aqui essas taças também, R$ 59,99. Seis taças, tá bom? Esse joguinho aqui tinha seis peças. Ó, R$ 49,99. Seis peças também. Eu estava olhando para ver a quantidade de taças que vinha por esse valor. Então, aqui, a grande maioria estavam com seis peças. Mais um pouquinho. Uma mesa aposta com essas taças. Meu Deus, que maravilha. Olha só essa aqui. R$ 59,99. R$ 44,99. Aqui, ó, mais copos. R$ 24,99. Dei um giro aqui, né, meus amores? Um giro de 180 graus. Mais copos, ó. R$ 19,99. Esse aqui, ó. R$ 29,99. R$ 29,99. Aqui também eu tinha copos avulsos, tá? Com vários preços. Tinha taças também avulsas. R$ 7,00 e um pouquinho essas taças. Tá bom? Olha. R$ 7,99. Lindas, né? Olha só. Já para ir comprando e organizando a mesa para o Natal. Olha só que maravilha. Muito lindas. Essa aqui tinha uns detalhes. A gente fica até com medo de pegar, né? Sou meio... Meio assim com vidro, então nem toquei. Mas olha só. Só para vocês darem uma olhada e ver que lá tem todos esses tipos de taças. Xícaras, ó. R$ 6,99. Olha só. As canecas aqui, ó. Meu xadózinho. Várias canecas com várias estampas. Olha só. Aqui, ó. Os potinhos para sobremesa. Aqui também, ó. Tinha esse kit. R$ 14,99. Eu não vi a quantidade de peças que vinham nesse kit, tá bom? Esqueci desse detalhe. Aqui, ó. Aqui, ó. Pratos também. Uma variedade de pratos. Olha só. Tinha os jogos. Os pratos da Duralex. Tem esses transparentes aqui, ó. Tem esse jogo aqui. Aqui, ó. Os pratos também. Olha só. Que lindeza. Que lindeza. Um mais lindo que o outro. Alguns potinhos de vidro, né? Aqui é vidro. R$ 17,99. Olha só esse aqui, ó. Então, aqui também, grande opção de pote de vidro para vocês estarem colocando mantimento, biscoito. Olha só. O cantinho do café. Tinha jarras também. Tem que comprar uma jarra para mim. Uma jarra de vidro. Olha só. Muita coisa linda. Olha essa jarra. Marca para primavera. Estava R$ 34,99. Aqui, ó. Tinha um jogo de prato da Cristal. R$ 39,99. Acho que ele tinha os pratos e os potinhos de salada. Não me atentei a esse detalhe. Aqui também, ó. Tinha esse aqui da Duralex. R$ 79,99. Aqui tinha algumas frigideiras que eu estou mostrando para vocês só na geral, tá? Bom, já finalizando esse vídeo por aqui, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!